O Núcleo Regional de Pesquisa do IDR IAPAR em Pato Branco realizou uma nova entrega de reprodutores a caprinocultores selecionados da região sudoeste. Já são 16 anos de trabalho na melhoria genética do rebanho caprino através da pesquisa na estação de Pato Branco, resultando na melhoria do rendimento na carcaça dos animais que subiu de 40% para 50% na avaliação da pesquisa. Desde 2006, esses animais estão aqui no polo de Pato Branco. Vamos fazer 15 anos, então, de trabalho com esses animais de distribuição de genética caprina para todo o estado do Paraná. Já cumpriu o objetivo de melhorar o padrão zootécnico da caprinocultura regional? Certamente isso já foi cumprido, esse objetivo, porque a gente tem observado uma mudança no padrão genético dos animais em praticamente todas as regiões onde os reprodutores que saíram daqui estão. Após 16 anos de pesquisa, a unidade aqui de Pato Branco vai encerrando as suas atividades na caprinocultura. Durante esse período, foram entregues para o melhoramento genético do rebanho aqui na região, mais de 1.600 animais reprodutores. Agricultores como Leonardo Walczinski, que cria cabritos há seis anos na comunidade de Santo Grande, em Itapejara do Oeste. Para ele, a atividade é rentável, mas precisaria se organizar melhor a cadeia de produção para os produtores atingirem o mercado consumidor. É um bichinho que demanda muito cuidado, né? Tem que deserminar frequentemente, cuidar com o solo onde ele está, não pode ter muita umidade para evitar fungos e doenças. Quer dizer, é uma criação que exige uma dedicação um pouquinho maior. Com certeza, você tem que ter uma atenção bem grande. E a dificuldade, justamente, aí muitos produtores acabam abandonando por conta da complexidade da criação do cabrito. Isso aí. Exige mesmo alguém com atenção permanente. Isso. É todo dia de olho. É, tem que ter cuidado, manejar bem, ter uma casinha para eles ali bem airada, com fresta para não criar fezes e umidade.